E como já era de se esperar, já começou a corrida dos políticos que são investigados em denúncias envolvendo Caixa 2 durante as campanhas, tentando ser julgados pela Justiça Eleitoral. Aqui em Mato Grosso, quem está puxando a fila é o ex-ministro Blairo Maggi. Os advogados que fazem a defesa dele solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que todas, todas as investigações relacionadas à Operação Ararate sejam remetidas ao Tribunal Regional Eleitoral. O pedido está baseado numa decisão recente do próprio Supremo de que os processos que envolvem crimes comuns, mas que tenham alguma conexão com crimes eleitorais, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Blairo Maggi vem tentando a todo custo escapar do julgamento na Justiça Federal aqui do Estado, que já condenou outras pessoas investigadas na mesma operação. O ex-ministro primeiro tentou responder pelos crimes dos quais é acusado na primeira instância da Justiça Comum Estadual. Depois, queria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e agora quer responder ao processo na Justiça Eleitoral, pegando carona na decisão do STF, que está provocando uma enorme indignação na sociedade. É que, na prática, isto poderá se transformar num passaporte para impunidade, anulando grande parte das condenações da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção no país. Tanto é assim que o presidente do TRE de Mato Grosso, o desembargador Márcio Vidal, declarou esta semana que a Justiça Eleitoral não possui as condições necessárias e nem está aparelhada para julgar com celeridade este tipo de crime, pelo requinte das organizações criminosas que atingiram o Estado brasileiro. E, nesta quinta-feira, mais um exemplo da grande contribuição da Lava Jato, que busca diminuir a escandalosa roubalheira do dinheiro público no Brasil. Já está na cadeia mais um ex-presidente. Depois de Lula, que está lá em Curitiba, agora Michel Temer foi também para a prisão. E é por isso que os corruptos, a banda podre da política, tenta, de todas as formas, enterrar a Lava Jato. E o cidadão de bem sabe que essa faxina precisa continuar.